Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Dengo, ainda te amo Meu Dengo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Dengo, ainda te amo Meu Dengo, ainda te quero Tchau Tchau Tchau